Tem um chomp atrás de mim, tem um chomp atrás de mim, ele quase me, me comeu, tem mais um atrás de mim, ai socorro, ele quer comer meu cu. Nossa é muito grande, calma, é muito grande, calma é muito grande, calma gente é muito grande, gente para, para gente para, tá doendo. Vem cá, deixa eu comer você, não, não era para ter entrado, ia ter que comer meu amiguinho, nossa agora que eu percebi que ele me dá vida extra quando eu como meu amiguinho, viu gente, comer amiguinho dá vida extra, como seus amigos. Legendas por TIAGO ANDERSON